Olá, divos e divas! O ano era 2016, e trancadinho ali no seu quartinho na sua kitnet de Los Angeles, nascia um grande ícone que viria a conquistar o coração não somente do Brasil, mas do mundo todo. E estamos falando dela, cantora, atriz, estrela teen, coach… Ex-mãe. Ex-mãe, entrevistadora. Mas acima de tudo, uma blogueira, Xanaína Horta também conhecida como Blogueirinha. Pois é, gente. Quer queira, quer não, Blogueirinha é o assunto do momento. Ela é o grande fenômeno desse ano de 2023. Porém, o que você não sabe é que desde 2016 com o surgimento da Blogueirinha, ela gera um ícone fashion. Pois é, né. Através dos anos, a Blogueirinha veio aí modificando o seu vestuário, né. Bastante, inclusive. Às vezes melhorando, às vezes piorando. Mas sempre entregando algo polêmico, algo controverso. Até chegar nesse ano, que eu acho que é o ano principal da Blogueirinha em questão de looks. Do fashionismo dela, né. Tanto que recentemente, ela desfilou no São Paulo Fashion Week. A primeira blogueira, né. E aí, decidimos voltar às raízes deste canal. E trazer pra vocês mais um vídeo de piores looks. E dessa vez, analisando os looks da Blogueirinha. Porque se tem uma coisa que a Blogueirinha tem… É piores looks, gente. Iiiiih! Você vai ser muito secada, você sabe, né. A gente tem que ser sincero. Desculpa, Blogueirinha. Mas assim, tem coisa aqui que não dá pra passar. Eu sou rica! Eu acho que a gente tem que ser sincero. Tudo bem que agora as coisas melhoraram ou pioraram. Mas assim, já foi bem crítico o negócio. Ah, depende. Eu acho que às vezes a Blogueirinha, ela fazia… Sou tão feliz com pouco. Sou tão feliz com pouco. Com pouco, ela tentava fazer muito, entendeu? E ela nos fazia feliz com pouco também, né. Sim, ó, aqui, julho de 2016, na época onde a Blogueirinha estava realmente iniciando sua carreira em Los Angeles, né. Sim, um dos primeiros vídeos do canal aqui, inclusive. Ela nem em peruca ela tinha, era uma toalha de cabelo. Você vê que é um conceito aqui, né. É um conceito, né. Uma toalha ali sendo feita de cabelo, uma regatinha amarela, né. Mostrando… Ela é muito uma aliada da comunidade, né. Se aliade, como ela diz. E normalmente, a gente não tem uma lace em casa, entendeu? Pra gente bater um cabelo, pra gente fazer uma performance. O que a gente faz? Bota uma toalha, bota uma camisa. Então aqui, eu senti que ela mostra que ela… Desde o início, está junto com a gente nessa caminhada. Representando as gays novinhas que têm toalha em casa e não peruca, né. Eu acho que é muito sobre isso. E você vê que aqui, a verdácia dela tava mais aparente, né. Tá, ela tava com uma verdácia. A verdácia dela tava mais aparente aqui. Mas era apenas uma criança aqui, né. 15 pra 16, assim como hoje. Assim como hoje, né. Nunca muda, né. Aqui é setembro de 2016, tá. Primeiro vídeo de peruca esse aqui. Um grande passo pra blog, né. Primeiro vídeo. Ela trazeu… Na verdade, acho que ela tirou a toalha e deixou os cabelos soltos, né. Pode ter sido isso. Acho que a gente não tinha entendido o conceito ali, né. Porque a bloguquinha tem essas fases. Sem peruca, com peruca… Sem colar e com peruca colada. Que aí também volta. E aí descolando aqui a coisa. Gente, quando eu era novinho, essas regatas eram muito de bairro. Que eram umas regatas meio com palmeiras, com coqueiros… Essa surf, loja de surf. Loja de surf de bairro, né. E como ela mora em Los Angeles, só as palmeiras de Los Angeles ali na estampa da regata dela. O que pra gente é o acaso, né, porque a gente compra, que tem. Pra blogueirinha, uma referência do lugar onde ela morava. Do lugar onde ela morava. Então você vê que assim, trouxe ali no look dela já uma referência de Los Angeles. Não usava muita make, né. Embora seja uma blogueira. Eu nunca usava muito, não usava nada. Mas ela era mais do lifestyle, a blogueirinha, nessa época. É, o estilo de vida. Nessa época, ela tem a tour pelas bolsas dela. Vou mostrar pra vocês essa bolsa que eu uso muito, sabe? Eu uso muito ela pra trabalhar, olha. Não sei se vai estar focando. Tô topão, gente. Um clássico. Que ela mostra várias bolsas com fechos diferentes. Tem o icônico vídeo da Xuca de garrafa, da garrafa pet. Onde ela mostra ser essa pessoa sustentável. Vocês vão colocar essa garrafinha no local que vocês sentam. E vocês vão dar um pulo direto. Então ela dá essa dica aí pra gay também, baixa renda, né de como fazer a Xuca em casa. Eu lembro, até que ela veste uma sacola plástica, como um look. Pra mostrar que dá sim pra você fazer um upcycling. Antes de Natalie Mery, entendeu? Pra você ver, né. Anos, luz à frente. Pra você ver, essa fase, ela era mais fashionista, eu diria até. Ó, mas pra você ver, em outubro de 2017, um pouco mais de um ano depois o glow up já começou a chegar um pouco mais, né. É. Aqui, esse vestido preto… Eu achei que aqui já veio uma vibes assim… Celso Camura. Eu achei que aqui o Camura, a família Camura já tava manifestando no sangue dela. Eu sinto uma vibe gótica até da Blogs, né. Uma coisa meio gótica. Ela tem essa essência rock. Antes da Olivia Rodrigo, a Blogs já vinha com o rock, já vinha. Então acho que esse cabelo preto assim, escurão, liso… Escorrido e pra trás, assim, tudo pra trás. Um manto, né, o manto. O muco dela. O muco dela. Eu acho que esse aqui é um look que me lembra até a Wandinha, a Rose. É, você vê que a Wandinha, anos depois, fez esse estilo. E ama esse maxi colar, assim… Ela usava bastante o maxi colar dela. Mais estilosa, assim, né, a Blogs. Botinha ali na meia canela, né, uma meia calça preta, um saltão. Então você vê que as raízes góticas, como ela disse que ela é de família Wicca também já tinha essa referência, né. Esse, pra mim, é um look icônico da Blogs, tá? É, a calça leve preta. Ela usou bastante. A pochete com a boca da Adam Meach… Dando aí, né, essa… Prevendo, né. Esse easter egg da amizade que viria acontecer no mundo pop. Não sei se você viu, mas a Adam Meach soltou que não vai ter provando panetone esse ano, porque parece que teve problemas aí de agenda, não sei. É porque a Blogueirinha também, hoje em dia, não tem mais agenda pra ninguém, tá? Vamos falar, grava com a Blogueirinha. Gente, a Blogueirinha não tem mais tempo pra gravar com a gente. Então o que nos resta é o quê? Pegar da fama dela pra fazer vídeo agora, tá? Um cabelo soltão, né, compridão mesmo. E as pontas, assim, do cabelo, nada oleosas, tá, gente? Nada oleosas, assim, umas pontas retas. Uma camisa… Essa bolsinha marcou bastante essa era da Blogs. Marcou, marcou a pochetinha, né. Tampando a… A pata de camelo da Blogs, né. Que tem um look, inclusive, que reverberou muito isso, né. Da pata de camelo. Você vê, desde essa época, a Blogueirinha tinha esse gatilho, né. É que eu acho que tem que marcar mesmo, gente, qual que é o problema? Não tem problema, também acho. Não tem problema, sabe? Aqui já fazendo presença as VIPs. É… Aqui já tava vindo. Em janeiro de 2018, a Blogueirinha nos traz aqui um look, né. Pra mim, é uma grande tendência do verão de 2018. E nunca mais saiu de moda. Foi a primeira vez que eu vi alguém usando esse tipo de look, entendeu? Exato, eu nunca tinha visto, tá. Foi no especial de verão. Eu lembro que a gente assistiu todo esse especial da Blogs, né. É um especial de verão, onde a Blogueirinha vai pra praia. E aqui, ela traz essa tendência do maiô com short. O maiô com short, tá. Que também pode ser substituído o short por uma sunga. Você pode colocar uma sunga branca com o maiô por cima. Aqui, ela também já se mostra como uma aliade. Porque tem o arco-íris ali no maiô. Sempre. Sempre ela esteve do nosso lado, entendeu? Sempre esteve ao nosso lado, tá. Então assim… E é uma praia gelada, fria, né. Fria nesse dia. Por isso que talvez ela colocou esse complemento do shortinho. Só criança que vai tentar na água. É, que criança tá toda animada, né. Então você vê que aqui… Talvez ela colocou o shortinho por baixo pra dar esse friozinho, né, meninas. Ah, e dar um friozinho na polpa, né, na polpa. Pra quem não sabe, a Blogueirinha participou de um clipe da Cariúcha. Ex-Fazenda, polêmica, tá. Usando exatamente essa mesma composição. Ela entrou na era dela summer, e ela ficou até bastante usando esse visual. Mas verão, né. Esse clipe é maravilhoso. Inclusive, recomendo vocês a ver. Eu acho que talvez ainda dê um estalo na Blogs, né. Que a carreira dela musical poderia também vir aí. É, você viu que esses dias ela virou notícia numa thread de influencers que já tentaram fama na música? Aí tem ela, a Camilla Loures, a Francine Elk… Mentira! Como assim, tentou? Porque ela conseguiu, né. É, a Blogueirinha conseguiu emplacar um hit, tá? Bom, chegamos aí em setembro de 2018. E aí temos o primeiro Prêmio Multishow onde Blogueirinha colocou os seus pezinhos de capivara. Hoje em dia, ela não bota mais o pé no Prêmio Multishow, né, gente. Tanto que nesse último ano, não tivemos Blogueirinha lá, tá. Nesse ano, socaram ela pra usar o mesmo look da Pabllo. E ela odiou, que a gente lembra muito bem. E ela odiou, e ela chegava de amigos, eu não quero, eu não quero. Mas como ela precisava passar por essa humilhação… Não tinha como falar não pro Multishow. E a bichinha vai obedecer, tá? E a bichinha vai obedecer. E esse é um look mais amarrado, né. Tá amarrado, assim que tava presa… E como ela não tem o pescocinho curtinho igual o seu… Tem. Essas são irmãs de pescoço. Famos, temos poucos pescoço. Então assim, ela tentou fazer o máximo que ela pôde ali pra arregaçar a gola e o pescocinho ficar aparente. Foi. Mas eu acho que caiu bem até na blog. Não acha que ficou ruim esse look? Eu acho que assim… Essa peruquinha que a Lorelay usou… No Halloween da Pabllo. No Halloween da Pabllo. Eu acho que é muito diva pop, a blogueirinha é mais cis. Ela não gosta, é. Então quando eu vejo ela muito drag, eu acho que o drag não combina com a blogueirinha. Ela tava desconfortada com a situação do Multishow fez ela passar. Gente, eu não sei por que vocês olham pra blogueirinha e pensam que ela é um menino viado montado. É uma garota… Então assim, isso aqui é roupa de drag. Não combina com ela. Tem que separar, sabe? Tem que separar. Olha a diferença aqui, em outubro de 2018 no primeiro Corrida das Blogueiras. É assim que ela gosta de ficar. Assim, é um lookinho, gente. Uma calça jeans, um tênis de enfermagem, sabe? E um sorriso no rosto. Parece as meninas da escola com o fichário no braço, assim. Aquele… Aquele estoginho de cachorrinho, assim, comprido. É, são estereótipos de garotas cis héteras, entendeu? É um look icônico, porque marcou essa estreia do Corrida das Blogueiras. Sim. Não, ela foi assim na estreia. É o que ela tinha, a blogueira. Ela foi assim na estreia. Mas é que ela sempre foi soft girl. Ela sempre foi clean girl. Ela nunca também se importou muito com as críticas. Nunca. É que na verdade, aquela não tinha escolha mesmo. Ela nunca se preocupou com as críticas. Tá… Acho um look assim, as cores combinam. Parece uma prima nossa no Natal, sabe? Que se fichou no Natal. Temos outro Prêmio Multishow aqui, ó, abril de 2019, tá? Não, é Lollapalooza. Lollapalooza, tá? Foi em abril de 2019, no Lollapalooza. Nossa, essa peruca dela tá… Parece que levou uma surra. Aqui eu sinto uma essência gipsy, sabe? Assim, cigana… Ah, o estilo gipsy está em alta. Coaxela também, né, que são esses eventos que as blogueiras vão. Um look rendado. E tem essa meia calça cinzentada dela. Essa meia calça cinzentada… Só pra não se depilar. Sabe quando você coa o café naquele negócio de pano? E aí você lava… Ele fica dessa cor. De tanto você usar, ele fica… Então dá pra você coar um café nessa meia dela. E ela também não queria gravar isso que ela tá gravando nesse dia. Olha a cara dela que não tava vindo, tá? Ela não queria. Agora a gente tá esplanando tudo, tá? Ela não queria, gente. Porém, tem o Ted ali, que é o ex dela, né. E nessa época, ela era apaixonada, muito apaixonada pelo Ted. Vocês viram recentemente, a Vanessa Wolff… Rolou uma coisa entre o Ted e a Vanessa Wolff. A bloguinha ficou mega mal. E nós estamos do lado da Xanaína… Sem responsabilidade afetiva alguma. A Vanessa Wolff não tem responsabilidade afetiva, tá? O Ted também não. Muito menos. E aqui, o Lucas Rangel empatando a foda dela com o Ted, né. Parece aqueles negócios de mesa, aquele crochê de mesa. O crochê de mesa, né. As caras importaram na blog. O que tá por baixo, você nem consegue entender. Não. Talvez ela esteja numa, até. Você nem consegue entender. Junho de 2019, na Parada LGBT+, de São Paulo. Essa botinha vermelha também, ó… Essa quase saiu andando sozinha. Essa botina dela, vermelha, quase saiu andando… Marcou uma era. E aqui tem um vídeo muito icônico do canal dela. Acho que tem mais de um milhão de views até. Dela entrevistando as pessoas na Parada. Verdade! E ela tá com esse book, se eu não me engano. Desde sempre mostrando que é essa jornalista sensata. Botando o pé ali, né, no rolê mesmo. O jornalismo de campo, gente. Que é de rua, sabe? Tem aqui um corte mais curtinho. Uma coisa que a Blogs também gosta, né. O cabelo da Blogs… Ela sempre já sofreu muitos cortes químicos. Mas sempre cresceu muito rápido. Cresce de uma hora pra outra. Então assim, ela tem essa sorte, pelo menos. A genética dela. Tá coendada… Ela não precisa disso. Não precisa coendar a Blogs. Tá. Mas aqui ela já tá com uma make bonita, né, assim… É, uma tentativa ainda. Chique. A planilização acertou na base esse dia. Acertou na base, né. Porque tem uns vídeos que ela gravava que ela tava verde, a cara dela. Às vezes, na Blogs, ela tem essa mudança de… A verdácia… Ela é nem o Camaleoa, né. Ela meio se transforma. Eu amo… A gente que deu essa boina pra ela, inclusive, não foi? Essa boininha. Eu amo esse book dela. Eu amo esse book da Blogs. Ela tá meio policial, né. Esse aqui, gente, eu acho assim… Ela é muito cantora evangélica do Raul Gil. Parece. Uma menina evangélica que vai cantar no Raul Gil de boina. O de Tio Raul. Ai, de Tio Vovô Raul. E a Blogs já foi, né, uma criança do de Tio Raul. Ela já falou também, né. Ela já cantou. Ela já cantou no de Tio Raul. Esse look foi pra uma propaganda que a gente fez… Do Rock in Rio. Do Rock in Rio, é. Pro Kumbut Show. Nada vai superar a icônica era do Rock in Rio de 2019. Onde a Blogueirinha fez o De Frente com… De Frente com Blogueirinha, não. O Difícil de Focar. Difícil de Focar. E nós participamos de pelo menos metade dos programas. Porque a gente não tinha o que fazer e ficava lá. Ai, mas foi maravilhoso. Então essa era dela aqui foi uma das eras auges da carreira dela. Eu amo esse look dela. Gosto do prato, gosto do shortinho. Uma meia calça diferente também. E é o conceito do shortinho que começa o cardarço apertadinho e vai abrindo aqui em cima. É, que tem que ficar abertinho. Mas a Blogs, nessa época, ela não era tão ousada assim, entendeu? Ela era mais evangélica. Era uma menina mais recatável. Ela não era tão solta, sabe? Esse próximo, pra mim, é um dos mais icônicos. Porque a Bruna Marquezine copiou, não sei se você lembra. A Bruna Marquezine copiou na cara larga, tá? Gente, meia pink, vestidinho branco de bolinha preta, tá? Um saltinho altinho. Um saltinho altinho. E no campo, no gramado, tá? No campo. E a Disney, pra quem não tá vendo, é a Disney, a Blogs-Taba. E esse é o Rock News 2019, gente. Parece o Beto Carreiro atrás, né. Parece, parece. Eu gosto que nesse look foi o mesmo dia que ela sambou. Aquela samba. Verdade, aquela samba. Que ela mostra que ela é essa artista versátil, né, aquela samba. Gente, um batista. Às vezes ela tem ataque. Gente, esse look dela… Eu gosto desse look da Blogs. Mas é a Minnie, hein. Acho bonita a minha calça rosa, acho que dá uma quebrada no look. Eu amo, eu amo. Calça de Papai Noel, né. Esse aqui já é um preparativo pro look de final de ano. É, calça de Papai Noel, cintos de Papai Noel. Tem um clássico final de ano da Blogs, né. Que é um programa que ela fez cantando, né. Onde a gente espirra espuma na cara dela. Ela poderia ter usado esse look, porque tá natalino. E esse aqui, ao mesmo tempo, tava uma coisa meio Anitta na época. Tá, tá. Sabe? Uma sobreposição de uma blusinha regatinha, né. A Anitta copiava muito a Blogs nessa época. Comparavam muito as duas nessa época. É, os portais sempre sendo desagradáveis, comparando duas artistas aí. Não precisava disso, sabe. Não precisava, mas a botina. E a calça de… Porque a botina é de Papai Noel, a calça é de Papai Noel. E o cinto é do Papai Noel. E o cinto é de Papai Noel. Mas eu acho bonito esse look. Você gosta? Tá, fiz-te mal, né. Você não tá falando mal de nenhum até agora. É os piores looks, é os piores looks dela. O que que tem? Na segunda temporada de Corrida das Blogueiras… Ai, não vou ter como falar mal, porque eu amo esse look também. Esse é um dos looks que eu mais gosto da Blogueirinha também, tá? Aqui eu tô achando que ela tá a cara da Marlene Matos. Uma coisa empresarial, né. Tá, um casaquinho. Um casaquinho, é o look coach dela. Eu amo esse look coach dela, que ela tá com o oclinho. Uma coisa que a Blogs usa muito pouco, o oclinho dela, assim. Sim, é que hoje em dia ela fez a cirurgia pra não precisar mais do grau nos olhos. Do grau dela, né. Mas eu gosto, um casaco… Passa essa coisa girl boss que ela tem, entendeu? Passa essa coisa séria. Muito antes da Boca Rosa se declarar uma girl boss, a Blogueirinha já trazer isso na sua própria estética de vestimenta. Super, super. Então você vê que já tem um diferencial aqui. Ela serviu de inspiração pra muita gente. E quando ela entrou no BBB? Que a Blogs é uma ex-BBB, caso vocês não saibam. A partir desse momento, as coisas mudaram um pouco, eu acho, né. Porque a Glob… a Globs. A Globs, né, entrou pra Globo. Então ela virou o global, né. Participou de um BBB da edição 20, né. Que foi muito bombada. Ela, inclusive, né, dizem que foi o grande motivo de bombar essa edição 20. Na verdade, ela saiu pra Boca Rosa e tá no lugar dela. Pois é, tem essa polêmica. Tem essa polêmica. E aqui ela já está loira, como se fosse esse… Essa cor de cachorro caramelo, sabe? A Globs, assim, por mais que ela… Ai, não tem no Brasil, odeio o Brasil… Ela representou o cachorro caramelo na peruca dela aqui. Um cabelo grandão, né, essa calça de… Neon, né, a calça Neon. Neon! 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 Que é lá de leopardo, leão, sei lá. É… Tigre… Não, tigre não. Onça, né. Onça! Onça, Neon. Uma onça de Chernobyl. É, uma onça com uma radiação aqui. Mas ela tá na vibe dela que… Jovem, achei jovem. Que vai vir de acordo com a próxima era que tá chegando dela, tá? Olha aqui como você pode ver. Ela de biquí… Nas piscinas do BBB, né, ela de biquininho. Né, porque nessa época, ela estava indo pro quê, gente? Pra era Zug Zug. Que é o primeiro grande single da carreira dela. E na era Zug Zug, a Blogs começa loira. Aqui você pode ver esse visual, que é muito icônico dela, de tranças, né. A bota é maior que ela, né, a bota é maior que ela. Tranças, loiras e o icônico shortinho meio que vai malandra, assim, né. A Carita copiou, né. Ela bebeu dessa fonte, vai malandra. E eu gosto dessa cena do clipe dela, que ela tá com esse look com essa legging rosa. Porque esse é o look que ela viralizou no dia do Zug Zug. Que o Zug Zug, pra quem não sabe, foi uma composição que a blogueirinha jogou nas redes dela. De frente ao espelho, naturalmente. Viu que deu certo e decidiu transformar isso num hit. Vai novinha, que é isso? Que que é isso? Zug, 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 Zug… Os artistas fazem assim, né. Fazem, fazem assim. Despretencioso. Mas dá certo, né, pra você ver. Então temos esse look aí, tá. E continuando a era Zug, né, ela… Que não tem mais… Tem nada a ver, caramba! Porque a artista versátil é assim, ó. Ela vai de uma era Zug, que é a periferia, né. Essa diva do povo, pra uma coisa também caipira. Porque a blog sabe que o sertanejo bomba muito no Brasil, né. E aqui, ela já tava dando um spoiler de cavalona. É que vocês não perceberam, entendeu? Então assim, gente, em março de 2020 pra mim, ela tá igualzinha a Rosinha do Chico Bento, tá? Ela tá igualzinha a Rosinha do Chico Bento. Esse cinto dela, ela usou bastante, esse cinto do vlog. Assim como a bota vermelha, quase saiu andando sozinha esse cinto também. Na novela Tumblr tem suas regras, na segunda temporada… Ela volta com aquele look jams. Que tá com esse cinto nela. O cinto, o look jams… O grande retorno dela, o come back. Pois é, pra atuação. A blogueirinha, ela sempre mesclava muito, né. As coisas que ela tava fazendo. É um look, assim, country, eu vejo. E, gente, é uma estampa chamuscada. Que parece aquela CV, assim, chamuscada, sabe? É uma estampa bem complicada. A bolsinha, é uma senhora, é uma senhora. Mas uma pose de blogueira, né. Um andar, caminhada, né. Julho de 2020… Não podemos julgar tanto esse look aqui. Porque ela tava na pandemia, ela tava trancada em casa. Então assim… Mas isso aqui é uma blusa… É, né, gente. Isso aqui é uma blusa? Isso aqui é uma blusa? Crópede? É uma jaqueta crópede. É uma jaqueta crópede. Tá. É uma sobreposição, né. E quem que coloca um colar de pérola neon com uma jaqueta de taquetel? A blogueirinha. Gente, e um teninho da Puma… O cabelo até aqui na cintura, né. Porque na pandemia todo mundo deixou crescer o cabelo, né. Evangé, que ela tava bem Evangé. Bem Evangé. Um tênis… Achei ela esporte, acho que ela tava malhando em casa. Tá, Blogs esporte aqui então. É, a Blogs tá uma malhando em casa. É a versão esporte dela. Eu gosto muito da Blogs, porque ela gosta de às vezes repetir alguns itens. Algumas peças. Aqui ela repetiu a calça dela, né, com a textura de onça, neon. Mas o que ela fez? Ela botou um terno, prendeu o cabelo pra trás… Sim, gente. Que deu um ar de seriedade a ela, assim, nesse momento. Deu um ar de seriedade. E ela tá numa pose, assim, séria, né. É um cabelo… Parece todo o cabelo da Dona Clotilde. É, quando tira o chapéu, né. Quando tira o chapéu. Só que você vê que a flexibilidade, né, a versatilidade… No mesmo ano, ali, meses depois de 2020… Ela já estava assim, no Prêmio Multishow, tá? Esse foi o Prêmio Multishow, onde a gente teve que apresentar… De certa distância. É, assim… Nós, depois das 11. E tem ela brigando com a Thalita. Que é um momento clássico. Inclusive, ela faz um rap. Você lembra? Uma batalha de rap? É, uma batalha de rap com a Thalita. Cala a sua boca! É, gente. Aí, Thalita! Mesmo flopada! Eu não sou vestida, igual uma palhaça! Pra você ver a versatilidade musical da Blogs. Ela vendeu pipoca também, durante a live. E deu 11 e 17, gente. Tá, olha… Maravilhoso, eu só tô comendo hoje, gente. Pipoqueira, né. É um look meio cartoon. Eu acho meio Desa cosplay, até diria. Não, ela tá a cara da Desa cosplay, do Corrida 5 agora, né. Tá muito! Você vê que ela tá a cara. E, gente, parece um personagem do LazyTown, de tão colorido que tá. No programa do Multishow, né, de comédia. É… Ela não é comediante, tá? Desculpa, blog. Assim, você vai ofender. Ela não é comediante. Acho que a gente tem que respeitar esse momento dela. Dezembro de 2020, o cabelo loiro cada vez mais esbagaçado. Deu uma esbagaçada, né, Blogs. Praia, maresia, né. Aqui, o tie-dye estava em alta. Então ela trouxe pro… Trouxe. Pro estilo dela do momento, né. O jans, a bolsinha ali de pelúcia. Gosto, um relogião do Faustão. É, um relógio dourado. Do nada, um relógio dourado. Não sei se vocês se lembram, mas a Blogueirinha, ela já fez procedimentos estéticos. Deixou muito claro, né, nos vídeos dela que ela fez. Ela já colocou o silicone, se arrependeu, é importante falar, né. E se alerta. Ela já fez o silicone caseiro, tempos atrás, né. Sim, que é que você pinta a bexiga, né, e bota no… Mas aqui, ela teve essa era do peito, que ela colocou o peito. É uma era que ela tava no Only, né. Ela tava no Only. Ela era blogueira de programa, né. Ela se dizia… Ela fez programa, né, no condomínio dela. Lembra? É um look sensual, né, o pezinho dela. Aqui, o pezinho antes da Jade Picou. Antes da Jade Picou, ela já levantava o pezinho, tá? E se lá atrás ela tava vandinha, ela tava uma coisa meio mortícia. Mortícia. Tava uma coisa meio mortícia. Era uma menina mulher, né. Aqui ela já tava assim, mais… Saindo da puberdade, entrando na fase adulta. Sim, já. Já tava chegando esse momento. Gente, essa próxima foto, ó, é de maio de 2021. Mas essa blusa, a gente deu pra ela… Sim, e ela macetou, ela gravou 500 vídeos com essa blusa. Nossa, é muito velha! E, gente, aquela clássica… O Jans que cai no cloro, né. O moletom que cai no cloro, que manchadinho, tá? O crocs que ela ama. E ela invocou esse negócio de crocs, mas antes ela era humilde, usava o crocs. Hoje em dia, ela quer crocs da Balenciaga. Ela não quer mais isso, não. Fez a gente trazer o crocs da Balenciaga. E falou que não serviu no pé dela, sendo que foi ela que mandou o número pra gente. Olha que mentirosa, a gente é empolgada. Então você raspa esses dedos do pé pra enfiar esse crocs. E tá tudo sujo esse crocs dela, lembro. Uma encardição. Quem se lembra do icônico Freddy Krueger, né, um clássico do terror. A Blogs traz aqui agora uma referência desse clássico do terror. Com uma bermudinha Jack Skellington. Gosto. Será que era Halloween? Era em junho. Um castelinho, né. Sim, sim. Uma sandalinha ali, né. Essas perguntas com resort que ela fazia, na época de frio. É. Que tá tudo frio e ela vai, ó. Ai, Blogs, quem nunca, né, Blogs? Não tem um solzinho. Nada de sol. Mas ela ia lá ferver, né. Blogs não depila mesmo as pernas, tá? É uma militância dela. Uma militância dela que ela traz aí, tá? Sim, sim. Ainda nessa era sensual, loira. Quando ela ficou loira, ela realmente, né… E você vê que o tom da pele ficou dourado também. Ela fala que ela é caramela, né. Caramelizada, né. Um tubinho preto aqui, tá, gente? Bem curtinho. Mas bem curtinho mesmo. Olha, né, muito sensual. Sensual. Uma era muito sensual da Blogs. Olha o rostinho dela, traz essa sensualidade também, né, traz essa sensualidade. Esse aqui, pra mim, tá no top 10 looks mais bonitos dela. E a gente não tá mentindo. Esse é um dos looks mais legais mesmo, gente. Esse look é do Corrida das Blogueiras 3, tá? A Blogs, ela fez participações. Esse aqui foi o look do primeiro episódio que ela entrou, né. Isso, isso. É uma jaqueta do Ego Oliver, que foi um participante do Corrida das Blogueiras. E aí, ela pediu pra ele fazer e tal, né. E ficou linda! Ela tava com essa camisa presa, amarradinha num nó… E você vê que uma legging já funciona, gente. Uma legging já funciona, já arremata o look, sabe? O saltinho que ela sempre usou continua ali, mostrando essa história que ela tem. Essa história… Ela não perde as raízes, né. Ela é essa garota que não perde as raízes. E tava bronzeada, né, a Blogs desse dia. Bem bronzeada. Bem bronzeada. Mais uma Barbie aqui. Eu tô achando ela bem Barbie cor aqui. Eu acho que ela tá muito Barbie. Acho que nessa época, ela começou a se preocupar mais com os looks da Blogs. É, assim, era de lua. Tinha dia que ela se preocupava muito. Tinha dia que… Que ela tava nem aí. Nitidamente, ela não se preocupava, né. Eu acho que assim, aqui… Nitidamente, ela não se preocupava. Mas eu acho que aqui ela já era muito famosa, já fazia muito sucesso. Mas acho que ela nem sonhava o que viria a acontecer ainda. Já não tinha mais merda no nome, entendeu? Já não tinha mais merda no nome. É astrologia, né, gente. Então a Blogueirinha, ela foi atrás de mudar esse nome. Que daria certo na carreira dela, né. Gosto desse look também aqui. Que também é do Corrida das Blogueiras. Essa aqui, que ela tá de onça verde, tá? De onça espartilhada. Ela traz de volta aqui a boina Evangê. A boina do Titio Raul, né. A boina cantora Titio Raul. A bota que você trouxe pra ela de fora não é essa. Trouxe essa bota pra ela de fora, porque ela queria uma bota vegana, igual a da Kéfera. Igual a da Kéfera. Não tinha a vegana. E ela falou, traz a que tem mesmo assim. Aí eu levei a que tinha, tá? Trouxe pra ela. Essa aqui, ela nunca me pagou, tá? Essa ela nunca pagou, diga-se de passagem. Aí depois eu falei, ah, é de presente. Mas assim, eu não vou perder a oportunidade de tocar na cara dela. Óbvio. Ela faz com a gente sempre. Sim, né. E a boininha, que eu gosto da Blogs de boina. Eu gosto, acho que combina com a estética dela. Ela não tá usando mais muito, mas eu gosto. É, e você viu que ela… É uma boina inchada, né. É, ela tem… É esse negócio de pizzaiolo, viu? É, é uma boina bem inchadona. Ai, aqui, gente. Ela tá contando referência a uma grande criadora de conteúdo. Que é a Camila Loures, né. Na época, a Camila Loures teve aquele negócio do… A polêmica com o cabelo. Com o cabelo. E aí, a Blogs, né, fez essa homenagem pra Camila Loures. Porque ela foi encontrar com a Julie no Corrida 3. Isso! Que por sua vez, Julie também tinha uma história com a Camila Loures. Tudo se conectou. Ah, elas gravavam vídeos juntos. E tá loirão, né, esse cabelo da Blogs. Eu acho que aqui é o início do corte químico. É, aí deu um problema. Porque ela pintou muito, muito, muito. Mas assim, gosta desse look nela também. Gosto, eu acho bonito também. Traz uma coisa meio assim, cantora de forró. É uma cantora meio de forró. E o Simone Mendes, eu achei. Eu achei meio Simone Mendes. E vocês viram que a Blogs tem esse pezinho no country, então combina. Coisa bonita. Não tá Simone Mendes? Muito assim, aquelas mulheres que cantam na churrascaria de fim de ano, sabe? Que tem uma banda. Nada supera pra mim o look… Como chama mesmo? Dona Lourdes. Dona Lourdes, tá. O look Dona Lourdes é um clássico da Blogueirinha. Amor de Mãe, uma novela que acho que… Marcou, né. Marcou. E acho que deixou, assim, uma coisa na Blogs. Porque ela já tinha perdido a Shai nessa época, não? Já? Será que já? Acho que a Shai estava em vias de partir. Então, a Blogs é mãe da Shai, né. Reencontrou aí no Corrida das Blogueiras, né. Pra quem achou que ela tinha falecido, não. A Shai está viva. Sim. Ô Blogs, inclusive você não vai se despedir da sua prima? Prima não, minha filha. Olha… Sem filha? Como assim? A Shai tá viva? Shai, você tá saindo, hein. Mas ó, vem pro colo da mamãe, tá ouvindo, Shai? E acho que ela quis mostrar o lado mãe dela nesse look. Gente, esse look… Tá igual da Dona Lourdes. Esse cabelo! Muito Regina Kazé. Muito Regina Kazé, né. Mas uma perna… Tem uma ousadia, né. Uma Regina Kazé, mais com ousadia, com uma perna de fora, peluda. Uma fenda, uma fenda até aqui no começo da virilha. Uma tamanquinha. A tamanquinha, assim, aquela… Salto Anabella. Bonita! Pra o pezinho não cansar tanto assim. Esse dia eu amei, né, a Blogs tava… Esse peito tava maravilhoso, né. Gosto muito desse aqui também. Ó, ela trouxe de volta o cinto. Ela reutiliza os acessórios dela, a Blogueirinha. É, achou isso muito legal, sabe. Esse é o dia que ela entrou no QG com a Ralecia e com a Lorelay. Porque também tinha muito essa comparação da Blogueirinha com a Ralecia. Muito mesmo. Que as duas vão nos mesmos lugares. Mesmo corpo, mesma estatura. Mesma fashionismo. Mesmo fashionista, ícones da moda. Então elas decidiram acabar com essa briga, entendeu? E entrar juntas, exato. E mostrar, sabe, somos mulheres… Somos amigas, somos mulheres. Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres. Gosto, bem Princess, né. Bem Princess da Blog. Princess Raquel Nazaré, parece. Princess Raquel Nazaré e uma botinha que é uma remodelação das que ela usava antigamente, é uma nova versão. Quando você é um ícone, né, você se autorreferencia. Então acho que… É. Toda blogueira tem a Era da Franja. A Era da Franja veio pra Blogueirinha também. Em novembro de 2021, no São Paulo Fashion Week. No passado, ela tinha também, quando era criança ainda. Bem lá no começo, ela tinha. Mas nesse Fashion Week, eu senti que ela tava uma coisa meio Maju Trindade. Ela gostava… Ela era muito fã da Maju Trindade. É, acho que ainda é. Acho que ainda é. E assim, eu lembro que esse Fashion Week, ela fingiu que ela desfilou. Lembra que ela grava lá de longe, que ela finge? Verdade. E a expectativa e realidade. Hoje em dia, ela desfilou de verdade, tá? Não precisou fingir, entendeu? Não precisou fingir, tá? Eu acho um look, assim… Você gosta? Eu acho, assim, clean pra blogs até, né. Acho mais mulher do que menina aqui. É, ela tá mais mulher. Mais adulta, assim, eu acho. Mais séria, né. Mas tá bonito, assim. Acho que aqui ela tava já pegando gosto também pelo fashionismo. Ela tá de meia calça ali? Tá, tá com a meia calça. Tinha que tava com a perna vermelha. Meio roxa, né. Meio rocheada, né. Tá meio rocheada. Sangue preso. Tá meio sangue preso. Tá meio sangue preso, né. A perna dela. E aqui, na final do Corrida 3, ela também tá com a mesma meia calça, ó. Ai, mas aqui tá melhor, assim. Aqui tá melhor. Esse look, ela usou pra receber os ex-participantes no Pink Carpet, lembra? Bonito esse look da Blogs, gosto. Bonito, chique, chique. O cabelo tá num comprimento legal também. Parece um monte de pano dobrado, esse look dela. Parece, parece. Um monte de pano dobrado. Ousada, ousada. Sabe aquele cachorro que tem um monte de dobra? Sei, sei. Parece. Essa energia. Mas tá muito bonito, gosto. E a pose, assim… Tudo pão. Tudo coelho. Olha esse look da farofa da GK. Na farofa da GK, a Blogs se empenhou, tá? Blogueira! Aguentava dois minutos com o look e ia trocar depois. Já ia trocar depois. Mas essa aqui não foi a farofa que a gente foi. Essa foi a anterior, de 2021. Verdade! Esse lenço ficou muito famoso por causa da Boca Rosa no BVV. Ou por causa da Blogs na farofa. Quem copiou quem? Mas a Boca Rosa vem em 2020 com esse lenço, hein. Blogueirinha, você copiou a Pink Mouth aqui. Ih, Blogs! Uma coisa… Nossa, a borboleta é uma coisa tão cafona, né, Blogueirinha. Uma borboleta no meio da blusa é uma coisa cafona. Uma butterfly, ela tem essa coisa… Mariah Carey, Mariah Carey gosta da borboleta também. Comparam muito as duas também, né. Comparam também, por causa do timbre. Com quem que não comparam a Blogueirinha, né? A Blogueirinha é muito comparada a muitas divas, né. Muitas divas, muitas divas. Ó, eu vou resgatar aqui o Maiô com o Sunga. Porque em 2021, você vê que ela traz as raízes de volta. É porque a Blogs quer fazer acontecer essa tendência. E não conseguiu, tá? Mas nela funciona, entendeu? Nela funciona, porque será? Acho que é o mesmo Maiô. Não sei, né. Porque acho que na Blogs, ela tem essa ousadia. Essa é… Todo mundo consegue carregar um look desse, não é. Nem ela mal carrega, né? Alguém que vai carregar. Não é todo mundo. Esse look é polêmico, tá, gente? Esse look é polêmico. E ela também ficou triste com esse look no fim da noite, tá? É, gente, porque aqui a Blogs foi no Prêmio Multishow de 2021. A homenageada ia ser a Xuxa, né. Foi a Xuxa, inclusive. E aí, a Blogs tava meio de Xuxa… Invertida. Invertida. Que ao mesmo tempo, com essa franja, lembrava quem? A Mara. A Mara. E quando a Blogueirinha vai falar com a Xuxa, a Xuxa… Tá maravilhoso? A Blogueirinha pergunta. Aí a Xuxa fala, não, tá… Xuxa vilhoso. Xuxa vilhoso. E fica um climão, fica uma situação meio constrangedora. A Blogs saiu muito mal nesse dia, tá? A Blogs não ficou bem. Mas é um look bonito, né? Eu acho um look bonito. É uma saia meio Elite Way, né? Uma coisa do RBD. Meio referência kawaii, que ela vai trazer mais pra frente uma coisa mais explícita. Mas antes, vamos pra uma era camponesa agora. A Blogueirinha, do nada, decidiu ser uma coisa mais camponesa. Você vê que ela tem essa crise de identidade. Folclore, folclore ela tá aí. Por que folclore? É a Taylor Folclore, que é uma coisa de folclore. Ah, a Taylor, tá. Entendi, entendi. E aqui, ela já mostra uma bolsa… Uma bolsa de grife. Da Mortal Kombat, ó. É, MK. Mortal Kombat. Aqui, ela tá uma coisa meio calva na frente, o cabelo começa mais aqui, né. Ela teve, né, uma queda… O Baby Herd dela… Ela de muito puxar a Blogs, ela acabou tendo essa alopecia. E é um look meio, né, assim… Horrível. Horrível. É um look soltão, né. Bem soltão. Apesar do cintinho prendendo aqui. Pra dar um charminho, né. Pra dar um charminho. Olha esse! Aqui, a temática agrada gregos em 2022, né. É um look diva pop. A Blogs, nessa época, a gente gravou um comercial que foi comparado aí com aquele comercial da Pepsi, da Beyoncé, da Pink e da Britney. Foi. Porque ela gravou com a Sasha Zimmer e com a Gretchen, né. Que são equivalentes, né. Britney, Pink… Eu acho que é da divulgação dessa era, né. Agrada gregos, o vestidinho azul grego. É a onça embaixo, com o azul em cima. É. Achei meio perdido esse look. Na Grécia, tinha onça. Achei desconexo também. Achei um pouco desconexo. Porém, na performance ao vivo, ela tava bafo. E tá aqui, ó, o look de diva pop. Blog, tá? É blog, tá aqui. Blog, né. Blog, blog. Uma saia de paetê, com paetê. O óclinho dela, de boca. Cantando o zug, cantando o zug. Obviamente, cantando o zug, né. Mas aí vem a era cavalona. E aqui é um dos looks mais legais que a blogueirinha já usou. Que teve polêmica, inclusive. Porque a Mirella usou esse look antes. Antes da blogueirinha usar no clipe dela, entendeu? Então foi um grande climão, assim, né. Dizem que elas não se falam até hoje por causa disso, tá. Por causa de um look, como usou antes da outra. Mas eu acho lindo esse look dela. E eu acho a cabeça dela imensa aqui, com esse cabelo preso pra trás. A cabeça dela ficou imensa. É porque tem aqui, tem aqui, aí ficou um pouco… Achei que ela não teve proporção aqui das coisas. Eu gosto, eu gosto do rabão de cavalo. Tá com seios ainda, né, a bolas. Fartos, é, depois ela faz uma cirurgia que ela vem a retirar o silicone. É nesse ano que ela tira, né. Nesse ano, ela tira o silicone. Aqui tem mais uma referência de Mariah Carey. Dessa vez, explícita. É, mais explícita. Porque antes ela usava o arco-íris na frente, agora ela usa o arco-íris no cu. Legal, né. Arco-íris no cu, né, gente. Pra mostrar o amor que ela tem aí na nossa comunidade. Pelo anos dela também, né. Mariah, né, a referência, claramente. Como chama esse álbum da Mariah? É… Glitter. Glitter, né. A era Glitter. Acho que era Glitter. Tudo isso aqui faz parte do… Quem Me Conhece Sabe, que é o CD dela. Tudo isso aqui é da era Quem Me Conhece Sabe. Uma era muito icônica, um grande marco na carreira da Blogs, né. Essa imagem dela no cavalo… É muito icônica essa imagem aqui. Porque depois disso veio Beyoncé no cavalo, Fiona Castella no cavalo. Mas quem tava montando no cavalo antes, quem tava cavalgando antes, era a blogueirinha, entendeu? Ela abriu esse caminho. Ela abriu a porta. Isso, da cavalgada. Eu gosto bastante desse look, com a outra ideia. Eu gosto. Sinto falta da Blogs não ter usado esses looks numa apresentação ao vivo. Que apresentação… Que ela não fazia, né. Ela fez uma turnê europeia, né, Eduardo. É, pior que é verdade. Lembradíssima, tá? Pior que é verdade. Lave sua boca pra falar de Xanaí, né. Ó, porque com outro look ela fez uma performance… Essa aqui é do clipe. Ai, achei que era performance. Olha, tem um rabo atrás, esse look. Ai, tem um rabo no ânus dela, do ânus. Olha os seios fartos, né. Ela tá com seios bem fartos aqui. Ela tava muito gostosa, Ana. E ela fala que o silicone dela começou a dar problema por causa dessa… começou a descolar essa divisão aqui. Gente, essa divisão aqui do lado… A pele dela começou a descolar. Ela abria, assim, dava pra ver tudo por dentro dos músculos dela, eu lembro. Como ela passou por… Ela passou por muitos problemas, né. Muito, muito. Que parece os Irmãos Metralha. Uma coisa meio penitenciária da Blogs, né. É, nos ensaios da Anitta, uma coisa meio penitenciária. Mas uma bolsa cara, isso aí. É cara, isso daí não é. Ou é falsa, essa. Pegodada. Pegodada, emprestada. Olha como ela tá It Girl aqui, gente. Eu amo, amo essa vibe da Blogs, sabe. Mais teen, espacial, ó. Colorida, meio que bonita, né, que ela fez. Um bucked, ó, um bucked. Nossa, que ela tá bem… Pior que a Blogueirinha, ela vê os outros anos, ela faz igual. É, a Jade Picou. Ela viu alguma garota do momento fazer isso aqui, e ela quis fazer igual. Eu acho que é ela que lança as tendências, tá. Você acha? É, você que tá sendo… Tá. Você que tá… Nossa, aquela tava meio marimar, né. Aquela tá meio marimarzinha. Super marimar, a Blogs. O cabelo meio batido no liquidificador. Não, essa Alice, ela já tava pra trocar. Nossa, parece um pano de chão, a Alice. O shortinho rasgado, de Stroyed mesmo, né. Tinha essa tendência de Stroyed também, né, gente. Mas aí são férias, eu acho, da Blogs, né. Então ela tava mais de boinha, né. Que é mais tranquilo. E esse aí, o quê que é? Então, e esse look aqui? Esse look é meio Problema Seu, da Pabllo Vittar, né. Problema Seu. Será que é a intenção? É meio X-Men, não sei. Ela tá de Viúva Negra. Acho que ela tá de Viúva Negra. Nossa, a gente pensou em tudo, menos em Viúva Negra. Acho que é pro carnaval, ó, a Blogs tá… Fevereiro de… É, fevereiro costuma ser carnaval, né. É. Nossa, que versatil… Que artista versátil, né. Muito, muito. Muito versátil. Quem lembra desse look no BBB, gente? A Blogueirinha tá aí usando o biquíni de crochê que a Jade Picon usou lá no BBB. E foi pros Camilos, foi pras banquinhas nas ruas. Fenômeno de vendas, tá? Parece uma camisinha, o chapéu. Parece um bico de camisinha. Parece, parece. Parece um bico de camisinha. Mas tá assim, bonita. E o cintinho de cardarço, né. Gostei. Toda torta. Ela tá segurando um bolsinho. Toda torta, pra dar o ângulo dela. É a pose de blogueira, né. Também temos looks de gala aqui, né. Gala? No clipe de Homem Feio Também Trai, março de 2022. É um clipe muito tocante, né. Conta uma história ali… Sim. Do que a Blogueirinha passou com o Homem Feio. Homem Feio, Homem Feio! E muito bonito, né. Ela tá de bailarina. Você é a fada do sonho, não tá vendo a corrida. Coisa meio casamento… Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei que a Blogueirinha fosse colocar um negócio desse. E ela contando pra gente que ia fazer isso. Ela tá de bailarina, enfim, né. Ai, o look icônico da despedida do Brasil, gente. Lindo! Lindo! Eu gosto muito desse look dela, gente. Calça de vinil, cintos… Era aquele cropped de borboleta que tava um super nada. Que a Anitta tem na coleção da Shane dela, né. Isso, todo cravejado, uma make bonita. E a pose clássica. E feliz, né, porque ia embora do país. Feliz, radiante. Olha que ela tava feliz. Gente, ela tava tão feliz que ela deu uma festa de despedida. E não fez uma de volta, entendeu? E não fez uma de retorno. Só fez a de embora. Olha esse look de Lisboa dela. Nessa viagem, a Blogs fez o intercâmbio dela. Mas aproveitou pra fazer uma turnê também na Europa. E esse é um dos looks que ela usou em um dos shows dessa turnê. E, gente, pra mim, também está no top 10 de looks babadeiros da Blogs. É um look meio, assim… meio geisha, né. Meio geisha, tá apropriando. Não sei se tá apropriando ou não, porque a Blogs… Mas ela é essa pessoa que traz culturas, né. É, eu acho que… Ela é essa pessoa aí. É um look muito bonito. A bota tá bonita, a roupa… Detalhe pra meia de gatinho também, uma coisa kawaii que você disse que ela ia trazer, né. Sempre antenada no… No que tá pegando, numa coisa K-pop. Lindo, lindo, lindo. Fecha os olhos agora e imagina uma senhora. Uma senhora, assim… Uma senhora chinesa, talvez. É, aquelas senhoras orientais. Uma senhora oriental, assim, gente, turista. Turistando. Turistando ali pela liberdade. É esse look da blogueirinha. Parece uma senhora turista. Vindo pra feira, assim, também. Só falta um óculos redondo, grande, de sol, tá? E essa bolsa, trazendo um easter egg do… Respeite o Frango. Respeite o Frango. Respeite o Frango, Respeite o Frango, Respeite o Frango. Eu amava essa bolsa de frango da Blogs. Infelizmente, ela não usa mais, só usa coisa de marca, né, agora. Mas é um look mais viagem, ela tava conhecendo os lugares. Ela fez um monte de vlog, inclusive, na Europa, né. Maio de 2020, na Irlanda, isso aqui. Na Irlanda, é, junto com o boy dela. Então, é um look de passeio, sabe? É um look de passeio. E não deixou de fazer a foto de look de blogueira também, né? Não, não deixou, não deixou. Ai, chique, né. Dizem que a Blogs fechou o Louvre nesse dia. Igual a Beyoncé, tá? É, dizem que ela fechou. Só pra poder tirar uma foto. Pra poder sentar… Ela não queria entrar, não. Nesse muro aqui, não, não queriam. No museu, ela não vai querer entrar. Tanto que se você ver os vlogs, ela fala… Ai, que saco, que demora. E não sei o que lá, né. Ela tem essa coisa, né, de não querer lidar com a cultura. Mas fechou pra ela tirar uma foto que ficou linda. Ela tá pesuda, né. Ela tá pesuda, a Blogs. De tanto andar lá, o pezinho dela cresceu. Cresceu, cresceu. Desenvolveu o pezinho. Aqui ela já tá pra… 15… 16 pra 16,5 aqui. Aí esse que ela desfilou. Se vocês acham que a primeira vez que ela desfilou foi no Fashion Week vocês estão enganados. Porque em junho de 2022, a Blogs desfilou aí no Elemental Hair Collection. Ela tá parecendo a Tina Turner, no adverso. Gente… Parou o estabelecimento, ó. Parou. Nossa, ela tá belíssima aqui. Tá. A turnê… Gente, a turnê europeia da blogueirinha. Olha, Cavalona, o look Cavalona. Olha que look lindo! Eu amei esse aqui, tá. Ondinhas daqui, franjadas. Franjadas, franjadas. Um biquíni de pelúcia. Nossa, tá lindo esse look dela. Nossa, mas essa aqui eu gostei de verdade, tá? Essa aqui eu tô gostei de verdade. Lindo, lindo, lindo. Assim como o look do Tomorrowland também, porque a Blogs é eletrônica, né. Ela foi no Tomorrowland… Você viu que lá no Tomorrowland que ela foi esse foi na gringa, né. Nossa, um sol… Agora, o que ela foi aqui no Brasil… Ela reclamou? Ela passou o perrengue de blogueira… Lama, chuva… Mas não quer ir? Não quer ir de graça? Pois é. Tem que passar pelo perrengue de blogueira. É, Blogs. Faz parte. Ai, eu adoro esse aqui do Rock in Rio, que ela tá de pelúcia verde. Aí foi no… Vai… Como é que é mesmo que era o nome? É… Vai… Misturaram a Blogs com a Ana Clara. Ana e a Vegana. Ana e a Vegana, é. Ana e a Vegana. Acho legal também, um look. Festival. Acho jovem, a Prisilinha aqui, ó. Pelúcias, uma calça verdinha, né. Esse aí foi aquele Rock in Rio, onde teve toda a treta dela com a Jojo… Eu sei que você é marido… Eu sei que você é marido. Eu tô seguindo o seu marido também. É, que bom. Mas não se esqueça que eu sou maluca, problemática, deixo careca… É… Calma, Jojo. Nossa, fica calma. Aqui comigo, o paculho é frenético. Nossa, é só chegar uma menina mais bonita que você… Mais bonita que quem, amor? Nossa, calma! Mas esse Rock in Rio aqui, de 2022, é um dos que eu acho que ela mais se vestiu bem, ó. Tem o look verde, tem o look todo rosa. Lindo também, lindo. Eu gosto bastante também. Aí tem esse aqui, que faz referência ao Corrida que estamos vivendo agora. Que é uma coisa meio robô, meio alienista… Eletrônica. Eletrônica. E eu gosto dessa luvinha dela, que ela usava há muitos anos atrás, você lembra? Lá no… Gente, só quem é da antiga, que acompanha blogs vai lembrar da luvinha dela. Eu gosto muito desse visual dela de luvinha, tá? Gosto também, amo, amo, amo. Cabelos longos. Esse look dela, pra mim, é um dos top 10 que eu mais gosto também. Lindo, lindo. Robótico, tá? Olha esse com um look. Olha ela, roqueira! Roqueira! Roqueiríssima! A luva com um ossinho… Nossa, aqui ela tá muito bafo. Gente, aqui eu adorei, tá? Esses looks eu achei muito bons. Esse aqui, eu acho que foi o que deu polêmica por causa… Da pata de camelo. Da pata. Que a blogueirinha, inclusive, fez um textão falando sobre isso. Do ovo dela. O Multishow usou como meme isso da blogueirinha, ela não gostou. Esse cara nunca mais voltou pro Multishow, que não foi uma falta de desrespeito, né? Gente, eles desrespeitaram a blogueirinha em todos os momentos, entendeu? Abusaram da pata dela pra ganhar engajamento, entendeu? E ela tá usando uma boneca pelada aqui, né? Aquela boneca costurada, ela tá usando uma boneca pelada. Já tirou o silicone, então você vê que tá sobrando um tecidinho. É que ela… Assim como as Kardashians passam… Estão passando agora pela era mais clean. Sim. A blogueirinha já sentiu a necessidade de ser mais clean antes das Kardashians, né. A foto tá vazia aqui do lado, parece que vão colocar alguém aqui. Parece. Sabe quando você pede… Ai, gente, apaga o povo do fundo, pra mim. Será que era isso? Aí o povo põe ela em cima das coisas, sabe? As montagens assim. Isso aqui eu achei meio escocesa. Achei escocesa também. Escocesa, assim, né. A boita de novo, uma coisa meio pirata, então. Mas gosto da composição também. Gosto do composê. Acho ela belíssima aqui, tá? Doutor Chapatin, gente. Um look Doutor Chapatin, tá? O Walklinho voltou aqui. Nessa época, a Blogs tava usando umas coisas mais overs de calça, né. É porque você lembra que ela veio pro Brasil fazer um Rock in Rio e voltou pra Europa depois? Gente, a vida de blogueira é assim, né? O fuso, né. O fuso. Indo aqui usar um orelhão, tá? Porque é chique, mas é um orelhão. Não deixa de ser um orelhão, entendeu? Não deixa de ser um orelhão. Não deixa de ser um orelhão. E ela tá Doutor Chapatinha, né. É. Como a bolsa tá flutuando nela? Ah, tem uma outra… Como ela tá segurando a bolsa ali, tá aqui? A bolsa grudada no casaco, né. Ela tá mais senhora que a Blogs, né. Doutor Chapatin, Doutor Chapatin. Blogs também já foi pro Marrocos, né. E ela fez isso aqui, que vocês estão vendo, tá? Representando o Brasil. Parece aqueles desfiles de cada nação, sabe? Tendo as Olimpíadas, ela tá entrando, representando assim. Olha o pézão da Blogs. Ela cresce cada vez mais… Blogs pé grande, né. E tá na feirinha, ó. Tá na feirinha lá atrás. As Feirinhas nas Montanhas. A blogueira não pode jogar uma feirinha, mesmo no meio das pedras. Ela vai se intrometer, levar uma coisinha. Vai sim. Ela vai, ela vai. Aqui já é da farofa que a gente teve presente. Esse é… Toda rasgada, coitada. Toda rasgada. Mas é muito bonito isso aqui dela, azulzinho. É bonita, bonita. Tem uma coisa meio água-viva, mar… Movimento, tem um movimento, né. Veja nesse próximo look aqui, de dezembro de 2022, uma coisa da Nathalie Neri. Porque ela tá com aquela botinha que a Nathalie sempre usa. É a Melissa de volta. O verde Nathalie Neri também. Vejo aqui, referências. Como a blogueirinha é vegana, ela também traz essas referências nos looks dela. Muito importante, né. Nas vestimentas dela. Nas vestimentas dela, sim. Esse aqui, de março de 2023, eu não entendi. Porque tem um rasgo ali. Nossa, tem um rasgo. Um rasgo aqui, gente. Nossa, a blogueirinha é toda rasgada, gente. Um batom preto, né, deu uma pesada. Deu uma pesada no clima aqui. Eu acho que ela tá de luto. Luto por quê? Não sei. Mas tá uma coisa meio rasgada. Tá uma coisa meio deprê. Sabe essas cabezetas que você guarda só pra lavar o quintal? Não precisa dar uma cabezeta que você coloca só pra você lavar o quintal de vez em quando. Tá uma energia meio assim. Olha, morcegona. Morcegona, você vê que é a mesma tamanca do outro look. Ela gostou dessa tamanca. Reciclando aí a tamanca. Furadinha pra respirar, né, tem que ter um furinho. Eu acho que isso aqui é quando ela tava já gravando um programa de viagem dela, não? Só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Eu acho que é por aí, ó. Esse aqui na Amazônia. Dela usar essas flores aqui nela. E sempre usando looks que alongam a silhueta dela, né. Isso que eu acho interessante, né. Olha isso. Mas ela tá com uma bota na… Na praia. Na praia, uma galocha. Meio controverso, né. Meio controverso. Acho que ela tá meio Glória Maria aqui. Ai, sim. Sentiu uma energia Glória Maria. Essa blogueira que viaja, que entrevista, que entra… Passaporte, vários passaportes. Vários carimbos no passaporte, né. Olha esse look amarelo, o Pikachu. Um lookinho Pikachu, meninas. Um look Pikachu, sentada num tronco. E uns vestidos que pega na metade da bota e fica a bota saindo do vestido… Sobrando. Fica uma coisa meio assim, que não combina esses vestidos com essas botas. Mas é um que os jovens usam hoje, tá vendo? E se ela traz, é porque a gente tem que respeitar, né. O look Fred Grugor, pra você ver, essa blusa que a Blogs tem é das antigas, tá? Porque ela usou também, ó, em maio de 2023 no programa Silvio Santos, que foi aquele que ela alfinetou o look da Patrícia. Falou que vinil não está na moda. Essa é a tendência do momento ou tem alguma outra tendência do momento? Coque já não é mais a tendência, né. Não é? E essa roupa também? Vinil, realmente, não tá muito. É do ano passado. De 2005, amiga. Parece um saco de lixo. E como que ela tem a coragem de falar isso pra Patrícia estando vestida com o moletom do Fred Trugor? Ah, eu amei. Que depois… Eu acho que a Patrícia não gostou desses comentários. Tanto que a Blogs foi ignorada lá no Teleton, não sei se vocês viram. Na hora de dar oi, a Patrícia ignorou ela, tá? Isso se chama, Blogs, medo de perder o lugar, entendeu? É, filha do dono. Você também é filha de um dono. Logo, você vai estar apresentando aí… Logo, ela vai estar dirigindo tudo que é da G Studio. Eu tô sentindo. Ou no SBT, tá? É, ela vai ser a nova Patrícia Bravanel. Eu tô sentindo. Em maio de 2023, teve o São Paulo Fashion Week. E aqui, a Blogs me surpreendeu muito, tá? Não, agora eu tô falando muito sério. Esse look dela é um dos mais legais que ela já usou. Aqui, ela tá muito garota, mulher, jovem, atual. Uma bota bonita dessa vez. E aqui, ela nem foi… Tudo bem que essa bolsa já apareceu em 15 fotos aqui, né. Mas aqui, ela nem tava desfilando. Ela foi como convidada. Só foi pra dar um close. E ela tava belíssima aqui, gente. Belíssima. Belíssima, belíssima, belíssima. Eu não tenho problema nisso de repetir coisas. Eu acho que foda-se, entendeu? Repetir a peça e tal. Desde que você faça… Ela soube fazer uma composição. Porque ela fez uma nova composição, entendeu? Eu acho também. Nossa, gostei muito. Queen, Queen. Mas não tem como negar que a era de frente com Blogueirinha, principalmente essa segunda temporada, ela trouxe bastante look da Blogueirinha que causou controvérsia. É, gente. É uns looks assim… Que a gente vai tentar entender com vocês a partir de agora, tá? Que tem dia que ela tá muito jovem, tem dia que ela tá muito senhora. Tem dia que ela tá muito senhor. Tem dia que ela tá muito evangê… Então assim, né… Ó, vamos começar com o primeiro, que é o da Nicole Baus, que já chegou chegando. Esse foi o primeiro programa dessa segunda fase do De Frente com Blogueirinha, já na Dia TV, a programação, né. E a Nicole Baus foi a primeira convidada. E a Blogueirinha escolheu um terno que… Do lado direito do terno, tem meio que uma saia rodada, assim. Tem, tem um… Tem uma prega de saia rodada. É meio que um terno misturado com saia. Isso, isso. E uma ombreira… O icônico terno do Didi, tá? O icônico terno do Didi aqui. Ó, o bracinho dela sai daqui, ó. O ombro tá aqui. É, o braço… Eu gosto do look em pé. Mas o problema é, quando a Blogueirinha sentava, que ficava assim, ó. Isso, vai pra cima, gente. Ela vai ver se fosse uma tartaruga entrando no casco. Vai ver se fosse uma tartaruga entrando no casco. E aí, prejudicou a Blogueirinha, né. Mas eu gosto que ela trouxe o escarpão de anos atrás, ó. Que ela usou o rosa, tá? Mas ele em pé, eu gosto do look. Eu não acho um look feio. Tá, eu acho que é um look… Eu acho que é um look… Serial. Eu acho que é um abajur, eu acho. Que é muito grande aqui, e aqui afina muito, sabe? É que é grandão, ele é grandão mesmo, né. Então assim, achei que aqui ela já começou errando. Eu acho que ela começou polêmica, entendeu? Achei que ela começou errando aqui, tá, esse primeiro. Então acho que ela é… Esse aqui, eu já acho… Parece uma roupa de massagista. Esse com a Mari Maria, parece que ela foi fazer massagem na Mari Maria. Parece que ela foi… Quando você contrata uma massagem, as moças chegam assim. É, com uniforme às vezes, né. Mas eu gosto do cabelo aqui. Gosto do cabelo. E acho que ela tava belíssima. Tava fresh. Tava belíssima, mas parece sim uma massagista. E esse aqui? Hum… Eu não gosto da segunda pele embaixo. Você não gostou? O que você acha que deveria ser? Eu acho que assim… Eu acho o terno diferente, o corte dele é diferente. Esse amarelo, eu gosto do amarelo, do terno amarelo. Mas eu acho que embaixo poderia ser uma blusa preta, não sei. Eu não gosto dessa segunda… Acho que não combina essa segunda pele. É, não sei. Mas também não consigo imaginar outra coisa, entendeu? É porque ela usa umas coisas que não é pra você usar. Como assim não é pra você usar? Gente, isso aqui tá bizarro. Você não gostou, não? Isso aqui tá bizarro. Não gostei dessa segunda pele. É, eu acho que as… Eu gosto das peças, mas não sei se eu gosto da combinação. É, eu achei estranho o conjunto, tá? Entendi. Esse próximo… Esse foi o look… Esse é o pior look… Esse é o pior look, gente. Esse é um dos piores looks da blogueirinha. O cabelo! E foi bem pra entrevistar a gente, né. Tudo que se trata da gente, ela faz com relaxo, tá? Então aqui, ela… É um blusão. É uma coisa meio Mônica, que o cabelo… Tá parecendo o cabelo da Mônica. É a Mônica jovem. Mônica jovem, mas não é uma coisa meio Dilma. Sim. Então assim, eu não… E nas mangas tinha uns buracos na manga, sim. Tinha uns buracos aqui, que dava pra você enfiar a mão. Eu não entendi esse look dela, tá? Não entendi esse look da Blogs. Assim, me senti desrespeitado, porque a gente colocou todo um look, sabe? E chega lá, ela tá desse jeito pra entrevistar a gente, sabe? Era melhor ter ficado de costas com a blogueira. Era melhor ter ficado de costas. Me sinto desrespeitado com esse aqui também, por um único motivo. Não podemos ir, né, na despedida da blogueirinha. E aí, mandamos uma cesta de presente pra ela, que continha um ursinho, né. E ela levou esse urso pra viagem dela e botou peruca no urso. O Nelo! Deu um nome pra ele. Se apegou ele, como um filho, né. Já que ela tinha perdido já a Shai, a gente pensou Pô, vamos dar um novo bebê pra ela cuidar. É, pra ela cuidar. E foi o primeiro presente que a gente deu, que ela elogiou. Porque normalmente ela sempre mete o pau, né. E a gente pensou, pô, finalmente acertamos num presente. Eis que a blogueirinha surge assim, pra entrevistar a GK. Agora, ela mata o Nelo pra fazer o vestido. Quem foi que matou a Shai, então? Shai, tá? A festa tava pra você! Ela acusa os outros de terem matado a Shai. Aqui, ela matou o próprio filho de suas entranhas pra fazer um vestido. Então, ficam acusando a gente, acusando o Rafa, acusando o Lorelay. A Lorelay, inclusive, falou numa live sobre isso, né. O sacrifício! Depois que a Shai morreu, a blogueirinha só subiu. Não sei se tem uma conexão. Sacrificou aí pra ter a fama dela, tá? E foi bem no episódio da GK que ela quis estar mais fashionista. Aquela que tava uma coisa meio… Eu achei diferente. Achei diferente. Sim, sim. Fiquei com dó do Nelo, fiquei com dó do Nelo, né. É que ela se inspirou… Inclusive, ela tá muito parecida, ela se inspirou na Kylie Jenner, né. Que tem uma coleção, assim, né, que ela desfilou, na verdade. Só que ao invés de trazer aquele animal realista, a Blogs trouxe uma pelúcia. Uma pelúcia Nelo. Pra não chocar tanto. E atrás tem um papel de presente na roupa. É um Nelo com papel de presente, é uma coisa bizarra. Eu acho legal, acho fora… Acho fresh. É, assim, uma proposta diferente. Já pra entrevistar a Marina Senna, achei que ela pesou de novo aqui. Parece o Tio Chico da Família Adams. Formal, né, fazendo segurança. Ela tava fazendo segurança da Marina Senna. É, né, tá muito formal a Blogs. Também não entendi nesse da Marina Senna. Logo, a Marina Senna, né, mas o melhor de todos, em termos de contraste. Junto com o convidado… Gente… É o de frente com blogueirinha, com a Urias, né, gente. Nada, nada vai superar esse look evangê da Blogs, nada. Gente… Olha… Gente, essa blusa… Com esse drapeado, drapeado assim… Todas as escolhas erradas aqui, tá? Se fosse pra um culto, estaria certo. Uma saia… E a pizza embaixo do braço… Uma pizza da Blogs. O contraste, né. Quando a Urias fala do look evangê… Gente, tá uma vibe mais evangê. Tá uma vibe evangê. Mais… Ai, Blogs. Ai, eu amo, eu amo. Mas depois, ó, por exemplo, em julho desse mesmo ano aqui ela já voltou a ser mais jovem. Olha esse casaco estilizado, personalizado… Meio ombro. Então assim, ela tem a coisa evangê. Sim. Mas do nada, a Blogs traz uma coisa jovem de volta, sabe? Isso que é legal. Porque às vezes ela tá nessa vibe evangê. Às vezes ela tá mais ousada, às vezes ela tá totalmente louca. Ó, pra entrevistar a Pabllo, por exemplo, eu achei que parece que ela vai se candidatar à presidência. Parece que ela tá indo pra um debate da presidência. É a presidência. Simone Tebbitt. Simone Tebbitt, achei. Aqui, eu achei ela muito Simone Tebbitt. Achei. Mas eu acho que às vezes ela quer que o entrevistado brilhe. Não é sobre ela, entendeu? Ah, entendi. Tanto que ela tá escovando o cabelo aqui. Ela tá bem Celso Camuro escovando o cabelo da Pabllo. Nossa, aqui ela trouxe a coisa… Que a Celso é a mãe dela, né. Ela diz isso, né. Ela trouxe a coisa… Tem essa especulação nos bastidores. Que a Celso Camuro é a mãe dela, né. Fazendo o cabelo da Pabllo. Olha isso aqui com a Vanessa Alcântara. Tá Evangé também. Mas é uma Evangé mais cantora gosta, eu achei. É, é uma Evangé… Mais descontraída. É uma Priscila Alcântara. Sabe? Tá vendo, Priscila? Aprenda a não se desvirtuar. Ó, ó. Mais de meta. Os looks do Brandcast, gente. O evento do YouTube, que a rodinha… Card carpet. Gente, olha isso. Foi em agosto de 2023. E ela entregou muito. Faz pouco tempo, ó. Ver… Verde, amarela? Que louca. Vermelho e branco, que são as cores do YouTube. Então ela teve esse longo pra chegar… Entrevistamos ela com esse look. Foi, foi. Nós estávamos lá de entrevistadores, né. Depois ela fez uma troca pra um outro look, que é um vermelho com laço. Mas eu acho que eu prefiro esse look, acredita? Eu gosto mais do vermelho do palco. Eu gosto mais desse. No palco do Brandcast, ela entrevistou a CEO do YouTube Brasil. Ela tava com o look vermelho. Eu gosto mais daquele. A Mari Maria invadiu, foi um climão. Uma falta de educação. Uma falta de educação, né. Uma falta de educação. E eu gosto muito desse, que ela foi no Conversa com o Bial. Amo também. Que ela tá umas luvinhas, assim, rose do Titanic, sabe? Muito rose. Mas ela tá indo posar pro DiCaprio, entendeu? Ela tá quase tirando o look. Com os seios de fora. Tem os seios… Nossa, linda essa renda. Essa meia calça meio senhora, né, de 80 anos. Mas voltou, né, essa meia calça. Voltou. Voltou uma coisa meio… chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta. Outro que tá muito babado é o do programa da Eliana. Que ela foi em setembro de 2023. Um look todo jans. A blogueirinha gosta do jans, né. Todo jans, todo jans. Mas esse é um jans que ela mistura tendências, né. Aquele corset aqui em cima. Uma jaquetinha. Uma jaqueta cheia de correntes, né. Uma saia meio desconstruída. A blogueirinha, ela é essa artista que tem o contrato com a Dia TV. Mas ela permeia pelas emissoras, né. Ela foi no conversa com o Bial… Sem perguntar se pode ir. É, de vez da Eliana que pede permissão, a blogueinha não pede permissão pro Rafa. Ela só vai, entendeu? Tanto que nesse dia que ela foi na Eliana, o Rafa nem sabia… Queen, Queen. Ela não é presa. O Rafa nem sabia que ela ia, tá. Mas entregou no look, tá? Entregou no look. Foi jurada dos famosos da internet aí, tá? E ela é famosa mesmo, né, gente. E ela é famosa, ela é famosa. E esse look? Parece a Traquinas meio a meio, sabe? Traquinas meio a meio aqui, ó. O look do The Town, setembro agora, tá. Aí foi onde aconteceu aquele acidente com ela. Que ela torceu o pé. Ela caiu e torceu o pé, ficou machucada a blogue. E aí, ela tá agora… Inclusive, veio a lei, né. A lei… Blogueirinha, pra festivais. Onde os lugares devem ser iluminados pras blogueiras não caírem na escada, entendeu? Toda a escada agora dos festivais, depois do projeto Lei e Blogueirinha tem a iluminação pra a blogueira não torcer o pé. Então até uma tragédia, ela transforma em algo positivo pra comunidade, pra sociedade. Exatamente. Olha, aqui no De Frente com a Blogueirinha com a Glória Groove ela usa uma roupa, pra mim, que também é muito controversa. Eu acho essa controversa também. Parece uma roupa do nhonho. Uma roupa bermuda do nhonho, sabe? Não parece uma bermuda do nhonho? É estampa meio… É, uma coisa meio nhonho, achei aqui, assim. Eu achei, parece um pijama. Uma coisa meio dólar, né. Estampa de dólar. É, essa energia. Não entendi, tá? Não entendi também, blogueira. Mas gostaria de estar entendendo. Ela posou pra Revista Quem também, o ensaio da Revista Quem. É, porque aí a Vox já tava bombadíssima, né. Convidaram ela aí pra fazer um ensaio. São várias fotos, com vários looks. Mas eu acho que esse aqui do laço quer dizer muita coisa. Que foi o que a Boca Rosa copiou dela. Que ela teve que expor nas redes dela, infelizmente. Exatamente. Que traz um pouco do Corrida das Blogueiras, que era o presente, né. E aí ela tá no meu presente. Que é o look prateado do Corrida das Blogueiras, eu gosto muito. Que é o que ela tira a mãozinha e é o presente. E ela tá parecendo um bombonzinho mesmo, tá? Um bombonzinho, um presente. Como ela disse, foi um presente para nós, né. E foi um ótimo presente, né, blogues. Você vê que unindo todos os looks de Corrida das Blogueiras, ela só evoluiu, né. Só, nossa. Esse aqui é um dos mais bonitos pra mim, que ela usou. Sim, ela serviu. Serviu bastante. É um dos mais bonitos. Esse look aqui que ela usou pra entrevistar a Preta Gil, já que ela expôs a Boca Rosa eu vou expô-la também. Porque na semifinal do Corrida 4, eu estava com esse negócio, com esse corset. Então eu usei antes dela. Ela é cheia de querer expor os outros, eu tô te expondo também, tá, Xanaínas? Machucada, coitadinha. Foda-se que tá machucada. Parece que ela tava com paraquedas na pele. É, o paraquedas dobrado, né. Mas eu gosto desse look. Não, tá, Belial. Foi um mix de coisas que eu achei que funcionaram, tá? Interessante. E eu gostei que ela não se preocupou em… Não, vou usar o meu negócio machucado mesmo, sabe? Até porque ela fica sentada no programa dela, né. Não tem problema. É verdade, verdade. Eu acho. Eu gosto muito desse look que ela usou no Pra Variar que é um look meio Fátima Bernardes. Um look pra tarde, né. Um look programa vespertino. Então a Blogs, ela tá já com essa noção dos lugares onde ela vai ela vai com um look diferente. Onde ela se coloca. Então assim, esse aqui eu achei bem Fátima Bernardes, tá? Achei Fátima Bernardes também. No programa da tarde. E a posezinha também, bem tia, né. O look Teleton. Um look cimento, né. Cimento, um look cimento. Um look para ser ignorada pela Patrícia Bravanel. Eu bati a meta dos 35 milhões. Olha que humilhação. Eu acho que a Blogs percebeu, gente, que é ir no lugar. Ela tá indo pra ajudar, sabe? Ela tá indo pra… Não é sobre ela. Pra levar os meninos e as meninas e tutupom pro evento do Teleton. Então ela não quis, sabe? Ah, eu vou usar algo espalhafatoso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre mim. É sobre a Patrícia Bravanel e ignorá-la. Também. Também, né. Gosto desse look que ela usou pra entrevistar as finalistas do Drag Race Brasil. Bafo! Gosto muito, tá? Elogiadíssimo, inclusive. Esse eu acho um bafo. Lendo, né. Vários pendur… É bom que você pendura a chave ali, você nem perde. Pois é, menina. Dá pra você pendurar um monte de chaveiro aqui, ó. Você nem perde, tá? Tava com o cabelinho presinho só? Tava com o cabelinho presinho só. Eu gostei, gostei. Errou o nome das drag. Não sabia ler o TP. Mas ela é essa garota natural. Gente, mas é por isso que eu gosto da blog. É a espontaneidade dela. Espontaneidade. A naturalidade com que ela faz o seu trabalho. Com a MC Carol, aqui ela tá parecendo uma pirata mesmo. Aqui só falta o tampão de pirata. O Barba Negra. Aqui ela tá muito Capitão Gancho. Muito… Ai, muito Capitão Gancho, eu diria. Muito Capitão Gancho aqui. E os looks, por fim, aí do São Paulo Fashion Week ao qual ela desfilou, né. Desfilou oficialmente aí com uma marca, tá, com a LED. O que será que o Breno Moreiro achou do desfile dela? Que o Breno Moreiro analisa os desfiles. Iiiiiiiiih! Será que ela foi bem nos desfiles? Porque aqui a gente é com o look, os desfiles e ela com o Breno, tá? É, é. Olha, eu achei que ela tá muito Celso Camura. Aqui ela tá a cara do Celso Camura, gente. Como é desfile, gente, não é exatamente o que você usa. Porque você não escolheu o que você usou, não. Acho que o estilista que fala a peça… Ela tava recém… Esse aqui meio capa de cabeleireiro. Eu gostei do capa de cabeleireiro. Você gostou do capa de cabeleireiro? Cabelo esvoaçante. E assim, como ela não sabe andar de salto deram um sapatinho baixo pra ela pra também não forçar a barra. Mas às vezes a coleção era baixa também. Porque ela já não tem estatura de modelo. Eduardo, você é Flaíce da Blogs, coitadinha. É realidade, gente. Tem modelos de todas as alturas hoje em dia. É, ela trouxe essa representatividade, né. Ela que tá mudando essa história. Ela quebrou paradigmas. Quer queira, quer não, blogueirinha, blogueirinha, tá? Se tornou um ícone em fashion, gente. Se tornou quem diria em blogs, quem diria? Aquela garotinha com a toalha na cabeça, carregatinha amarela. Viria o quê? Pros palcos do Fashion Week, tá? Gente, ó… Gente, deixa o like no vídeo e comenta aqui qual o look que você mais gostou da blogueirinha, qual o look mais te marcou. Porque a gente que acompanha a blogueirinha sempre tem um look que marca muito a gente, né. Sempre tem, sempre tem um look que marca muito. Então eu quero que você comente. E assim, gente, eu tô muito feliz pelo sucesso da nossa amiga, tá? Ai, ela merece! Ela merece! A gente sempre soube que a blogueirinha chegaria onde ela tá agora, assim, que ela tem esse talento. Mas acho que nem ela sabia desse potencial. Você acha? Porque por anos ela foi muito preguiçosa. Não que agora ela não seja, né. Porque ela já falou que ela tá com o saco cheio de fazer o programa. É engraçado que a gente assiste a Blogs hoje, né. Todo mundo reverbera tudo que ela faz. Mas ela sempre foi essa pessoa, ela sempre foi muito incrível, né. Mas é legal saber que hoje estão valorizando mais a arte que a Blogs faz. Porque realmente é muito divertido, é muito gostoso ver ela entrevistando as pessoas. Ela se vestindo do jeito que ela quer, porque ela tinha o rolê de ser um personagem, né. Porque na verdade, a blogueirinha é um personagem da Xanaína. Importante lembrar. É, importante lembrar que a Xanaína é a atriz que dá vida à blogueirinha. A Xanaína falava, não quero que a personagem seja nananá. Mas a gente vê que não precisa, sabe, ela pode se usar nos looks, não é mesmo? Bom, a gente viu a pessoa que às vezes… Acho que ela nem sabe o que ela tá fazendo, muitas vezes, né. Ela nem sabe. Não, mas às vezes ela sabe também. Mas é isso, tá, gente? Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e a gente fica por aqui. Eu tenho totalmente o direito de opinar, Eduardo. Então você opina e guarda pra você a opinião. Eu estou sendo desrespeitada no seu programa. Eu tenho boca pra falar e as blogueiras não se vegem desse jeito. O problema delas, eu sou apresentadora…